Música Yeeey! Arthur se recusou a fazer EA, mas levantou os bracinhos Isso é uma evolução Estamos começando o segundo vlog aqui de Fernando de Noronha Gente, eu tô falando muito alto Estou gritando, filmando na praia Porque o que? A praia é praticamente nossa Tem, olha, uma pessoa Eu não sei o que dizer Hoje é dia 1 de janeiro de 2017 E esse é o primeiro rolê da nossa vida esse ano, amor Praia Que praia, só nós Olha isso Não sei o que dizer, apenas sentir Estou com o look sereia, olha a minha hot paint sereia Gente, posso falar uma coisa? Que libertação maravilhosa, né? Maiô, hot paint bombando Sendo cool, sendo legal Eu lembro quando eu ia pra praia E só usava biquíni pequenininho e odiava Eu odiava porque não tem nada a ver comigo, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa ambi Legal, mas eu não gostava e não tinha outra opção Maiô era só na natação E agora não, entendeu? Estou aqui, ó, nas pedras Ai Eu tenho aquele probleminha, né? De cair Gente, olha esse lugar Sério Olha, olha que sereio Olha, gente O York era muito praeiro Eu não sabia dessa façanha dele Você tem que vir ele furando a areia pra pôr o guarda-sol Maravilhoso Tá rolando uma festa aqui Tipo um brunch, né? Que tá com a festa mais tarde E tá com o final de ano E é o primeiro dia do ano Fechou, obrigada Aqui na Teju, a sua pousada que a gente tá É um suporte ali Mas tem uma galera aqui agora que eu tinha A gente tá apaixonada pela pousada, é tudo mara Inclusive, a comida Gente, aqui tá tipo um open bar de comida E aí tem camarão empanado Meu sonho era ir no open bar de camarão empanado Sabe, eu tô realizando esse sonho hoje Sério, 1, 2, 3 milhas arrasou na indicação desse hotel Que pousada incrível Todo mundo aqui é muito legal E olha esse visual Eu já tô me sentindo uma gata da praia Olha a minha cadeira de praia Olha, olha Tô de blush Tô de blush porque eu não sou obrigada a nada, né? Mas tô me sentindo muito gata da praia aqui Tem camarão empanado Nas férias não tem reeducação alimentar, né? 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 Tá lindo Quando você pensa que o dia não tem mais nada a oferecer Tem sim Hoje é dia 1, né? E aí tem uma missa super tradicional na igreja Que fica aqui atrás E aqui vai rolar um samba E a gente tá aqui esperando a começar o samba Na verdade aqui é uma pizzaria Mas a galera fica aqui até altas por causa do samba, entendeu? Parece que promete Oi 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 gatinha Oi gatinha Que lindo Você é da cor do cookie Você é da cor do cookie Oi Oi tigrinho Oi Gente, tem muito gato aqui Muito, na ilha inteira E eles são carinhados E eles são amigos Oi gatinha Oi 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 Tchau Gente, não sei como tá o dia de vocês, entendeu? Mas a gente aqui, ó A gente tá provando um calçado novo Maravilhoso Vê se vocês acham que favorece o look É muito complexo Ah Anos, fiz anos de curso de mergulho Gente, foi muito legal A gente viu tartaruga pente Tartaruga o quê? Verde E aí lá no meio Ele falou Olha, um tubarão Aí eu Por quê? Soltei assim Ele não solta a boia Era um tubarão limão Que não come gente Mas é um passeio muito legal Você vai até o fundão lá Bati o joelho, ó Num coral Na verdade não foi no coral Foi numa pedra Mas vou falar que foi coral Pra ser mais legal Um depoimento rápido Assim, no escuro mesmo Como é bom Viajar Sem se sentir Naquela obrigação louca De fazer um milhão de coisas Sabe? Sabe quando você vai pra uma cidade Sei lá Que tem um milhão de museus E você fica Meu Deus Preciso ir não sei onde 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 Claro, aqui em Noronha Tem muita coisa que a gente quer fazer Tem muitas praias que a gente quer visitar Mas assim É um outro ritmo Muito mais tranquilo Então dá pra você descansar Dá pra relaxar Tipo, ah, hoje Vamos dar uma descansada Sabe? Ai, eu tô amando, gente Sério Achei que são férias mesmo Sabe? Porque às vezes você viaja E volta da viagem Querendo tirar férias, né? De tanto cansado Que você ficou viajando Mas aqui tá de boa Agora a gente tá indo jantar Não sabemos aonde ainda Arthur, não conta nada Tá, vou falar baixinho Arthur gosta de se planejar Então todo dia antes de dormir Ele fica Ai, vamos pensar O que a gente vai fazer amanhã Eu é, vamos A gente nunca pensa É porque eu gosto de ser Surpreendida, entendeu? Nossa, Carol Você nem voltou do jantar? Então, eu já voltei Já dormi Já acordei Estou no mesmo lugar É que, gente Vocês não sabem Aconteceu uma coisa Eu não conseguia falar De tanto que eu comi ontem Foi horrível A gente chegou no hotel Se arrastando E eu não conseguia falar Eu fiz assim Daí a gente dormiu mesmo E acordou E agora a gente tá indo Fazer uma caminhada Vou aproveitar Que Arthur tá longe E eu vou fazer mais Uma compreensão aqui Pra vocês Bem atrás dessa árvore Que ele nunca vai me ver Hum, caminhadas Entendeu? Mas eu vou fazer o que, né? Ele quer fazer caminhadas Vamos lá, fazer caminhadas Segundo ele É uma promessa De ver golfinhos No final dessa caminhada Por isso, aceitei Mas não sei do que se trata Só sei que olha meu look Caminhadas Ele falou Vamos de tênis Eu falei, não Vamos pé no chão Não sei o que estou fazendo O mesmo Tá feliz que a gente vai fazer trilha? Sempre, né? Mais natureza Como você acha que vai ser eu fazendo trilha? Ah, você veio sem tênis, né? Não vai ser muito fácil Não, amor Mas aqui é uma coisa mais pé no chão Mais sentindo a natureza, entendeu? Sim Você acha que vai ter golfinho lá? Não Tem que ir muito cedo Ah, mas você prometeu Que era pra fazer trilha Porque ia ter golfinho Sim, se a gente acordasse Às 5 da manhã Você não quis acordar, né? Aham Então não vai ter Ah, amor Eu queria fazer carinho no golfinho Já tá um pouco distante dele Você não tem carinho Já Não quero mais fazer trilha Por que que é geral da trilha, então? Se não tem golfinho Porque é a pista Ah, amor Essa trilha aqui é fácil É no... Na madeirinha Não tem que ir na grama Na terra, você quer dizer Na terra, isso Ah, gostei Quero mais trilhas assim Tô começando a ficar com um pouco de medo Porque só tem a gente aqui, amor A trilha aí A gente já tá... Ah, não é... Já passou o Réveillon Agora também Mas, amor Não tem ninguém, olha Tô com medo Ai, tô avistando duas pessoas ali, amor Tá um pouco mais tranquilo agora Tão subindo, né? Tão Se eu não estivesse subindo e correndo Não ia ser um bom sinal, né? Amor As pessoas estavam de tênis e equipamentos E agora? A gente tenta avisar, né? Olha, é muito longe, eu tô achando Não sei Sabe o que eu tô com medo? De não estar em lugar nenhum Não vai ter golfinho, entendeu? Já não vai ter golfinho O Flip já não vai estar lá Quando eu falo de golfinhos Eu lembro de quem, amor? Do Cuxo Do Cuxo Do Cuxo Do Cuxo Tô com saudade dele Porque daí eu falo de golfinhos Eu já lembro do Cuxo Ele parece um pouco de golfinho Você não acha? Ai, que horror Que isso? O lagarto Arthur, eu quero te dar uma notícia Ali o quê? O quê? No tronco O quê? Ah, é um lagartinho Então, eu quero te dar uma notícia Uma coisa muito especial Acabou de acontecer Parabéns Você está no episódio Laranhados e Pelados Pode tirar a roupa, vai Eu não sei se você sabe Mas a gente participa De todos os programas do Discovery Aqui nesse canal Eu e Mack Mack, desculpa Entendeu? Mas agora eu e Arthur Estamos no episódio aqui Largados e Pelados A gente tem que fazer fogo, amor Você sabe fazer fogo? Não entendi essa risadinha Mack Bota a música da Vitória Pelo amor de Deus Espanha aí, Mack O que foi isso? Ai, credo Achei que o bicho ia atacar o pé A gente chegou aqui em Taos E é magnífico Isso aqui A Arduro está com medo que eu caia E aí ela segurando minha mão Olha isso, gente Meio surreal Se eu fosse naquela pedrinha ali Eu podia fazer tipo aquela foto Daquele Instagram, sabe? Que a mina parece que está sempre caindo Assim, quase caindo Pois é, mas eu não vou não Obrigada, valeu a pena Tem certeza? Olha isso Eu estou chocada com essa beleza maravilhosa Parece mentira Tudo o que posso dizer é Vamos andar de barco hoje Com meu traje andar de barco Eu não consegui filmar porque Está difícil Mas há blatos que Viremos golfinhos Talvez tenha chorado um pouquinho Na hora do golfinho Ai, meu chico Eles têm a barriga branca igual o rio Tem um Só lembrar como o pulque Escreente Você gostou? O pulquinho Ah, eu lembro Pra brincar com o pulque Escreente Na hora que eles apareceram O que veio na minha mente na hora Oi, pessoal Gente, agora está no outro barco Aqui vai rolar um passeio Que vai nessa pranchinha Você deita nessa pranchinha E vai saindo puxado, entendeu? Ainda não tenho certeza se eu vou fazer Mas Arthur vai O segundo está empolgadíssimo aqui Parecendo uma criança de 5 anos Batendo as perninhas Eu vim aqui para filmar mesmo Mas vamos ver Se eu me empolgar eu vou Bom, como você pode conhecer aqui A pranchinha Ela tem dois lados Tá? Esse lado aqui Que é o lado de fora Que chama lado negativo O lado de dentro É o lado positivo E subido Se você consegue descer dois ou três Vai Se você quiser descer um Também vai Se você quiser descer cinco Lembrando que vai ter que subir cinco Então cinco, cinco vai dez Se dá subida Ai, meu Deus Marraboa 39 Então vamos lá Olha, o Arthur Ele sobe Cadê ele? Olha o cama Vamos lá Hum, vai parecer o seu Aqui, ó Ah Tá E daí, ó Olha E eu também E aí, foi legal? Essa é a melhor sensação da minha época Você deu o looping? Dei, mas sabe quando você tá num videogame? É Parece que você pode controlar todo aquele sangue que você não pode pular Sério? Sério? Na hora que a gente pega uma barra cheia assim, de um cartão e de peixe colorido Daí você passa a meia dele com a tartaruga no lado esquerdo Que lindo Melhor sensação, sim, de natureza é a melhor sensação que eu já tinha na minha vida Ah, que amor Última noite aqui em Noronha, mas só acaba quando chega o fim Então viemos jantar no Bar do Cachorro Aqui do lado tem uma praia, então você fica ouvindo o mar batendo as pedras E a boate diz que aqui é o melhor forró de Noronha Eu, né, dancei forró há muitos anos, fazia parte de um grupo Então, vou arrasar, né? Chegou a hora de dizer tchau ao paraíso As malas já estão prontas O quarto já está vazio Nossa cama de princesa também Sempre que eu volto de viagem eu sinto um misto de sentimentos Porque eu fico muito feliz porque eu vou ver o Kuki, eu não estou brincando Ver o Kuki me faz muito feliz Então eu fico ansiosa para voltar e abraçar ele Mas aí quando eu penso que eu estou indo embora e que eu não vou mais ver golfinhos tão cedo, sabe? Nem vou, sei lá, de repente acordar com essa vista aqui, olha Dessa pousada linda, Tejuassu, já me dá aquela, entendeu? Aquela dorzinha no coração Mas nossa estadia aqui foi ótima, foi incrível Queria agradecer a todo mundo aqui da pousada Eu sempre tinha, eu sempre ouvia falar da Tejuassu, né? A pousada famosa e tal Mas não fazia ideia que o pessoal daqui era tão incrível Foi muito legal, assim Parecia que a gente estava quase em casa e que a gente tinha vários amigos ali, sabe? Então foi demais E agora bora pegar o avião e ir embora O aeroporto aqui de Fernando de Noronha é minúsculo Então acho que sai dois voos por dia, eu acho Enfim, o nosso é um deles Daí a gente vai fazer uma conexão em Recife E de Recife e São Paulo São Paulo Kuki É oficial, a gente quase perdeu o aeroporto Gente, é muito confuso esse aeroporto Estava muito cheio E a gente achou que estava tão tranquilo Mas não estava Mas eu quero dar uma notícia pra vocês Pra nossa viva de hélice Eu estou no aeroporto, estou no aeroporto É o mesmo aeroporto? Não é o mesmo aeroporto Sério, eu cheguei em casa Eu cheguei em São Paulo Eu saí correndo pra conseguir pegar o Kuki no hotelzinho Que já era tarde Cheguei em casa, fiz a mala, dormi e cá estou no Rio de Janeiro Esse vlog devia ter acabado ontem Então, esse vlog devia ter acabado ontem Porém, eu corri tanto que eu não consegui Mas tudo bem, porque eu continuo no aeroporto Então tá valendo Eu vim pro Rio pra participar do É de Casa Mas... Preciso finalizar esse segundo vlog da viagem Foi demais, foi incrível Estou me sentindo muito musa da praia Meio bronzeada Tá, eu não estou bronzeada Mas... Queria agradecer a 1, 2, 3 milhas Por organizar toda essa viagem de última hora E por me permitir passar essa dica tão legal Pra todo mundo que me segue Então, se vocês quiserem comprar passagens aéreas Com desconto, né Já que eles usam milhas 1, 2, 3 milhas E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog Arthur não tá aqui, ó Mas ele tá aqui, ó Porque ele ficou em São Paulo com um pouquinho Mas... Foi demais Foi muito incrível Foi quase como poder respirar de alívio Pra voltar com tudo Se você gostou desse vídeo Você já sabe que você dá um like Assim no canal do blog E deixa seu comentário Dizendo qual foi a coisa mais legal Que você acha que a gente fez nessa viagem Arthur jura que foi nadar com a pranchinha Mas como eu não fiz Acho que foi comer tanto camarão Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau